Olá a todos que acompanham as nossas previsões. Vamos ver como fica o tempo na região nordestina. Agora em partes do interior e no sertão nordestino o tempo fica firme. No Maranhão, sul do Piauí e no norte da Bahia, dia de sol e calor, tempo abafado e chuva forte nestas áreas. O Agroclima fica por aqui. A qualquer momento eu volto com mais destaques para a sua região.